Com sete minutos de jogo, Gessé marcou o primeiro para o Cascavel. Ainda na primeira etapa, com 17 minutos jogados, Rafinha marcou o segundo da Serpente, fechando o primeiro tempo em 2 a 0. No segundo, aos 13 minutos, Gui Reis descontou para o Marreco. Mas faltando 20 segundos para o término, Rony marcou o terceiro e fechou o placar em 3 a 1 em Cascavel. Com mais essa derrota, o time beltronense é o último colocado do grupo e deve fazer o dever de casa e se preparar para enfrentar o Joinville no próximo dia 10 no Ginásio Arrudão.